A sequência de cinco feminicídios registrados nos últimos dias em Goiás preocupa as autoridades em segurança pública. Já são quase 50 casos, só este ano, de mulheres que tiveram a vida interrompida de forma cruel por namorados e companheiros. Muitos deles receberam voto de confiança, tiveram uma nova chance, mas as histórias acabaram em tragédia. Patrícia Piaça. A mulher que prefere não se identificar, lamenta a perda da antiga colega de trabalho de apenas 17 anos de idade. Vi ela no dia que ele matou ela, eu vi ela pela manhã. Como que ela estava? Você chegou a conversar com ela? Não, eu cheguei para pegar a encomenda que eu tinha para pegar lá na lanchonete, eu vi ela encostada na parede e eu não conversei com ela nesse dia. Por volta de umas 10, 11 horas a gente ficou sabendo da notícia. Como que foi receber essa notícia? Vendo ela ali, aparentemente bem, né? Naquele momento e horas depois, sabendo que ela estava morta. Ai, foi muito assim, a gente ficou assim, muito abalada. Eu, né? E a minha patroa, a gente foi assim, muito triste, né? Porque assim, eu não cheguei nem a acreditar, porque eu tinha pouco horas atrás, eu tinha visto ela viva, né? Então, assim, foi muito abalante, a gente ficou com muita dó, porque ela, assim, não merecia um final desse. A adolescente Ana Beatriz Gonçalves Silva foi encontrada morta no quintal de casa, no Parque Anhanguera, em Goiânia. O companheiro de 23 anos de idade é o principal suspeito do crime. Foi Luiz Henrique Fernandes Feitosa quem chamou o socorro e algumas pessoas próximas, dizendo que Ana Beatriz teria cometido o suicídio. Mas, interrogado pela polícia, ele confessou o assassinato e foi preso. Testemunhas contaram que o casal teve uma discussão acalorada no dia anterior ao crime e que Ana Beatriz e Luiz Henrique ficaram separados por três meses, mas acabaram reatando o relacionamento. Ela tinha queixado que ele era violento, que ele já tinha agredido ela, tipo uma possessão por ela. E aí, ela tinha terminado com ele na época que ela trabalhou comigo. Ela não estava mais com ele e eles reatou o relacionamento há pouco tempo. Em quatro dias, Goiás registrou cinco feminicídios. Na segunda-feira, uma briga motivada por ciúmes teria causado a morte de Keila de Souza Ramos, de 46 anos. Ela teria sido morta pelo companheiro, que na sequência teria tirado a própria vida. O crime foi no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Também na manhã de segunda, a polícia recebeu a denúncia de que um homem, identificado como Eduardo Bispo dos Santos, estava morto em uma praça da cidade. Ao lado do corpo, havia uma faca. Segundo as investigações, Eduardo teria se matado após assassinar a própria mulher. O corpo de Ludmila Flávia Marques da Silva foi encontrado dentro de casa. No domingo, na zona rural de Faina, um homem de 29 anos foi preso, suspeito de matar a facadas, a companheira Wélica de Oliveira Rodrigues, de 30 anos, e fugir com o carro dela. Ele foi localizado pela polícia em um bar de Água Boa, no Mato Grosso, a mais de 400 quilômetros de distância. Na sexta-feira, Gildamar Neves Vidal, de 51 anos, foi esfaqueada e morta. O suspeito, segundo a polícia, é o companheiro dela, identificado como José João Silva dos Santos. A catadora de reciclável e o homem moravam em uma casa abandonada no Parque Amazônia. Ele é do Pará e está foragido. Gildamar, Ana Beatriz, Ludmila, infelizmente, entraram para a triste estatística dos feminicídios. Um relatório divulgado pela ONU apontou que só no ano de 2023, 85 mil meninas e mulheres foram assassinadas intencionalmente no mundo. Ou seja, uma mulher a cada 10 minutos. Aqui em Goiás, só no ano de 2024, já foram 48 feminicídios. No mesmo período do ano passado, foram 53 casos. Um crime motivado, muitas vezes, por ódio e o sentimento de possessão. É um homem que tem a comunicação muito difícil ou não tem. Ele tem a cognição unilateral, ou seja, sempre vai ser do meu jeito, não importa a sua posição que você fale. Eu consigo resolver tudo por nós, você não precisa dar opinião. Então, esse jeito, essa irritabilidade, essa coisa de nunca negociar a relação, tudo é do meu jeito. Então, isso faz ser disfuncional e nós criamos uma estrutura macro, macro de machismo e de questão de coisificação da mulher. Então, a mulher torna-se uma coisa, uma propriedade na mão desses abusadores. A delegada titular da Delegacista Dual de Atendimento Especializado à Mulher orienta as vítimas caso sofram violência doméstica. Quando a mulher, ela se percebe de um relacionamento abusivo, ela deve procurar o socorro policial. Ela deve procurar a delegacia da mulher. Se no município em que ela reside não tem delegacia da mulher, é delegacia local. A Polícia Civil está preparada para receber essa mulher. Ela deve fazer a ocorrência policial. Ela tem a possibilidade, se ela sim desejar, a solicitação de medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas são importantes ferramentas de proteção. Nós sabemos e as estatísticas demonstram que quanto mais a mulher tem acesso às forças de segurança, com registro de ocorrência, com solicitação de medida, a chance dela passar por outras situações violentas, elas caem extremamente. Ana Beatriz tinha medida protetiva, mas infelizmente acreditou que o companheiro poderia mudar. Deu uma nova chance ao homem que tirou sua vida. A gente já deu muito conselho para ela, para ela não voltar, porque ele já tinha agredido ela, para ela não voltar com ele. Eu espero que a justiça seja feita e que ele pague porque ele fez. Ele destruiu um sonho, ele destruiu uma pessoa, ele destruiu uma menina, mulher, uma menina que já era uma mulher de responsabilidade. Embora existam programas sociais que acompanham esses agressores, esses autores de agressão, eu acredito que se você viveu uma situação onde você chegou a ser agredida pelo seu parceiro ou ex-parceiro, eu não vejo como isso pode ser evitado no futuro. Então, se você vive essa situação, se você teve oportunidade, você, mulher, que viveu essa relação abusiva, fez ocorrência, tomou essa decisão e a gente sabe que é uma decisão difícil de ser tomada, se você solicitou medidas protetivas de urgência, não recue, não volte atrás, não dê outras oportunidades para que você novamente volte a conviver ou ter relações com esse agressor. A chance de você passar novamente a sofrer outras agressões é muito grande. E tem aquele ditado, né? O homem agressor, aquele que leva buquê de flores, caixa de bombons, que te leva para jantar, é o mês que vai te matar depois, porque normalmente o homem agressor, ele muda de comportamento, ele bate, ele agride, ele humilha, depois ele vem tentando ali mudar a história, tentando agradar a mulher. Então, ele tem meio que duas personalidades ali. Então, na primeira tentativa de te humilhar, te maltratar, já sai fora desse relacionamento. Denunciou, não retira a queixa, não retira o processo, deixa correr. Então, assim, evite, porque é normalmente naquela segunda chance que a mulher acaba sendo assassinada. A mulher apanhou, a mulher foi agredida, denunciou, denunciou aí, e depois separa, volta, e aí que o homem pratica o crime mais violento ainda. Então, não dê oportunidade para o bandido. Fuja e saia fora logo na primeira agressão.